É de maré, é de maré, é de maré. 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 É de maré. É de maré, é de maré. É um dia, não sei por mim É um dia, não sei por mim É um dia, não sei por mim Eu quero um descanso, 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 eu quero um descanso O que é 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 o Aplausos 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 Obrigado.